Foi uma parceria discutida por um bom tempo com a empresa Vale Fertilizantes, a gente apresentou projetos e chegamos nessa etapa que é a construção do Centro de Pesquisa de Espécies Nativas da Flora do Cerrado. Esse projeto está dividido em algumas etapas, a parte de infraestrutura que já está sendo construída, que tem recepção, sala de multiuso, auditório e laboratórios. A outra etapa, a construção de viveiros. Uma terceira etapa que é a restituição de vegetação na área onde está sendo construído o Centro de Pesquisa e depois um jardim com plantas medicinais. O objetivo do Centro é produzir mudas de espécies nativas e conservar sementes de espécies nativas do cerrado. E paralelo a isso, serão desenvolvidas atividades de educação ambiental para as escolas de ensino médio e de ensino fundamental, de patrocínio e região. Além de todos esses benefícios que o Centro de Pesquisa vai trazer para a comunidade, também será um espaço público muito bonito, né? É, o espaço, o projeto, ele integra a vegetação. A gente já tem uma área grande de vegetação nativa próxima da parte da construção em si e, ao longo de toda a estrutura, até os nossos estacionamentos, no acesso do Centro Universitário, serão construídos jardins com as espécies nativas do cerrado. Esses jardins serão usados para visitação e para aulas práticas de educação ambiental. Professor, o Banco de Hermoplasma também fará parte desse complexo. Gostaria que o senhor falasse a respeito. Sim, eu acredito que seja o primeiro projeto na nossa região toda para que a gente tenha um banco de germoplasma das espécies nativas do cerrado. Então, é um outro objetivo do projeto, que é preservar essas sementes das espécies que nós vamos catalogar na área do empreendimento da Vale Fertilizantes. Para quem ainda não está muito informado a respeito do Banco de Hermoplasma, é quase que uma arca de noé aí das árvores nativas do cerrado em toda a vegetação, não é isso? É isso sim. Essas espécies serão preservadas, as sementes serão guardadas em condições especiais para que, no futuro, a gente tenha cada uma dessas espécies guardadas e, consequentemente, preservadas aqui no Centro Universitário. Além do trabalho com os estudantes do Unicep, com os estudantes do Ensino Médio, como o senhor citou, também haverá um trabalho de reflorestamento de áreas degradadas? Sim, a etapa final do projeto é a produção de mudas nos viveiros para que a gente faça a restituição de áreas degradadas no nosso município. E qual a previsão da conclusão desse projeto? A construção foi iniciada agora recentemente. A gente tem um grupo de professores, pesquisadores e alunos envolvidos na parte técnica do projeto, que é a parte de armazenamento de sementes e produção de mudas. Produzir mudas com espécies nativas do cerrado é um pouco mais complexo. E a gente tem a parte da construção, da obra. A obra está prevista para encerrar no meio do ano de 2018. Por volta de julho e agosto, a gente já tem a estrutura pronta.